As nossas válvulas de acionamento manual são conhecidas pela sua versatilidade. Elas podem ser aplicadas em várias operações industriais, ônibus ou caminhão. Então hoje vocês vão conhecer a nossa válvula Botão da série 5000. É uma válvula 100% nacional, disponível em 3 ou 5 vias, na versão trava ou mola e também piloto. Nós temos várias opções de cores, preta, vermelha, verde. E são válvulas versáteis, que podem ser usadas em várias aplicações industriais, ônibus ou caminhão. No ônibus elas executam várias funções, como abertura, fechamento, travamento. Nos caminhões elas operam na tomada de força e no sistema de trava do terceiro eixo. Então se você quiser saber mais sobre esse produto, que é 100% nacional e tem a qualidade de workshop, entre em contato com a nossa central de vendas. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.